Se não, eu sei que você pensa em mim. Mas você não é homem suficiente pra mim. E muita gente comendo hambúrguer, rapaz. Sempre vai ter um trabalho pra você. Que cara triste é essa? Eu mesmo tô cuidando de toda sua papelada. Você tem seis meses e segundos de desemprego, olha só. Quem se importa contigo? Tua vida é nula. Deixa que eu lhe dê um pouco de dignidade. Vou tornar tua vontade a minha. Mas você não é homem suficiente pra mim. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto